Na época que você jogava bola, chegou a jogar algum time ou não? Mano, eu jogava no Grêmio, tá ligado? Lá tinha um Grêmio, lá em DF lá, tá ligado? Só que era bem base mesmo, assim, eu joguei até... Eu subi 15 e aí depois eu parei, tá ligado? Porra, jogou... Joguei bem, joguei bem, tá ligado? Porque eu continuava fazendo meus baguiz jogando, tá ligado? Não deixava de jogar, tá ligado? Eu gostava pra caralho de jogar. Qual posição você jogava? Mano, eu jogava de volante, joguei de lateral esquerda, sou canhoto, tá ligado? Da hora, volante, eu gostava de... E qual foi o momento, viado? Você parou a ações e falou que... Mano, acho que essa porra não vai virar não, velho. Porque eu já tava meio desandado, mano, em tudo, tá ligado? E era novinho e, tipo, sempre andei com o mais velho, tá ligado? Tipo, sempre fui... Igual eu tô te falando, eu sempre fui muito pra frente, tá ligado? Novinho, assim, pra frente mesmo, assim. Sempre andei com as pessoas muito mais velhas, tá ligado? Me inseria nos baguiz mesmo, não tava nem aí, tá ligado? Botava a cara, tá ligado? Ia batalhar, falava a média pros caras que eu não queria ouvir merda, Aí os caras não me sorteavam, tá ligado? Aí quando eu batalhava, pum, os caras gravavam a batalha inteira, pô. Chegava na semana, mano. Eu só queria ver a batalha no YouTube lá pra, tá ligado? Ver se dava bom pra mim ou pro meu parceiro, tá ligado? Os caras que colavam comigo, tá ligado? Aí os caras se davam de doido, né? Perdi um HD, pá, não sei o quê. Sempre foi assim, os caras sempre tirou muito, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.